E as delegacias de atendimento à mulher e a Central Ligue 180, que registram casos de violência, são aliadas na hora de denunciar os agressores. Ela prefere ser chamada de Maria. Tem 28 anos e três filhos. Durante 10 anos, sofreu as agressões do marido, que era viciado em drogas. Aguentou todo tipo de sofrimento, achando que um dia tudo iria mudar. Eu desisti, porque eu vi que ele não iria mudar mais. Numa noite, depois de levar outras das muitas surras, resolveu ir até a delegacia de atendimento à mulher. Ele me empurrou contra a pia, né? E me machucou e aí eu não aguentei mais. Foi para a delegacia. Para a Deã, e aí lá eu fiz o boletim de ocorrência e hoje eu estou na Santa Paz. O nome pode ser fictício, mas a história é real. Tatiane tem 25 anos e ficou casada por 8 anos. O ciúme excessivo do marido acabou com a vida a dois. Primeiro ano foi tudo a minha maravilha, mas depois mudou tudo. Ele começou a ciumeira, começou a ciumar muito e começou a me agredir. A maior tristeza é que a filha de 3 anos presenciava as brigas e as surras que a mãe levava. Ela não tinha coragem de prestar queixa do marido, mas no dia em que levou um soco no olho, que quase a deixou cega, deu um basta na situação. É que ele me bateu muito, deixou lesão corporal, quase eu ficava cega. Aí eu resolvi denunciar e saí de perto dele. Na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher no Distrito Federal, foram mais de 5 mil denúncias só de janeiro a junho desse ano. A gente vê que as mulheres no Distrito Federal estão cada vez mais conscientes da abrangência da lei e elas estão também mais encorajadas a denunciar. Por isso nós temos os maiores números de denúncias. Elas realmente procuram a polícia, procuram o judiciário, porque elas acreditam no papel desses órgãos na defesa dos seus direitos. Em 6 anos de lei Maria da Penha, relatos de violência física são os mais frequentes. Depois vem risco de morte e relatos de ameaça de espancamento. De acordo com os dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres, no primeiro semestre de 2012, Distrito Federal, Pará e Bahia tiveram o maior índice de procura para o Ligue 180. O serviço funciona 24 horas para dar apoio às mulheres vítimas de violência. Somos solicitadas a informar não só sobre a lei Maria da Penha, mas até mesmo fazer o encaminhamento dessa mulher vítima de violência doméstica para outros serviços. E eu entendo isso, que é por conta desse nosso trabalho, é o trabalho das unidades, de todas as unidades, de todas as pessoas envolvidas no combate à violência doméstica no Estado, que nós acabamos trazendo essas vítimas, fazendo com que elas busquem as unidades policiais. A violência contra a mulher atinge todo o seu contexto de vida. E, especialmente do ponto de vista da Secretaria de Direitos Humanos, nós destacamos o quanto as crianças são atingidas toda vez que uma mulher é atingida pela violência. Depois do registro da ocorrência na delegacia, muitas mulheres não voltam para casa, como Maria e Tatiane, que estão na casa-abrigo com os filhos. O lugar é a garantia de proteção para quem vive com medo. Lá, recebem alimentação, roupas, tratamento psicológico, educação e segurança. Para os filhos, um futuro melhor. E para as mães, a paz e o recomeço. Eu vivi sozinha com ela, ia arrumar um trabalho e viver minha vida com ela. O futuro é terminar meus estudos, trabalhar e viver em paz. Maria, 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 uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer dupla de Deus.